Música Aqui ao meu lado está a cantora Isa Gonçalves Isa, bom, é um prazer ter você aqui com a gente no Agito Mais Agora já me fala uma coisa Simone Simaria hoje aqui em Sumaré Você fazendo a abertura aí do show delas aí Pra você, como é que tá sendo essa sensação, essa emoção? Pra mim tá sendo uma oportunidade incrível É uma experiência muito boa E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês E com a Simone Simaria também Agora você saiu lá de Cafelândia Veio pra cá pro interior de São Paulo Cafelândia é interior de São Paulo praticamente Mas agora, vamos dizer que oportunidades maiores também Aqui pros lados aqui de Campinas, São Paulo Pra você também Como que é você ver aí esse leque aí de oportunidades Pra vocês cantores? Pra mim é uma grandiosidade, né? Tá com esse leque de oportunidades E muito feliz, muito feliz de as portas estarem abrindo pra mim Agora música aí também autoral Música sua estourando Fala pra gente também um pouquinho sobre elas Bom, minhas músicas estão com mais de 500 mil plays no Spotify Eu fico muito feliz da galera estar interagindo, curtindo, ouvindo, né? E é isso Eu pretendo lançar muito mais músicas também em breve Legal Agora pra quem quiser acompanhar a Isa Gonçalves nas redes sociais Como é que faz? Isa Gonçalves oficial em qualquer rede social Você vai encontrar eu lá Eu te dei o meu amor Eu te dei o meu amor, mas você só me humilhava E segunda opção eu virava Quando eu chorava Você ficava com as mina e vivia na balada Agora é minha vez E pra me conquistar Vai ter que me pagar tudo que você me fez Agora chora, implora, pede perdão E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração E diz pra mim que a Isa Gonçalves é dona do seu coração Música 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 Música